E com todo o sucesso do game, Spider-Man, a gata negra pode finalmente aparecer no CM? Tão cedo não. E eu te explico porquê depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E mais uma vez eu peço a você, seja membro desse canal, concorra ao Cavaleiro de Ouro, que eu vou sortear ainda esse ano pra você. Mas você pode adiantar esse sorteio virando membro agora mesmo, com o link que tá aqui na descrição do vídeo. Você também concorre em encadernados semanais, sempre na live, terça-feira, 8 horas da noite, aqui no YouTube. Vem conversar comigo ao vivo. Bora falar de gata negra. A gata negra é uma personagem importante no universo aranha. E que apareceu várias vezes, durante muitos e muitos anos, desde os anos 80. E que tem a sua chegada nos cinemas sempre planejada, mas nunca executada. Várias vezes já se tentou chegar num formato pra colocar a gata negra, a ladra que se veste de gato e apaixonada pelo Homem-Aranha. Que não pode ter um relacionamento com ela porque ela é uma vilã. Você deve ter reconhecido esse personagem, né? Sim. A proximidade da gata negra com a mulher gato é incômoda. Deve gerar um certo incômodo. E o público geral talvez olhe e fale assim, peraí, copiaram a mulher gato? É. E essa pergunta a gente se faz desde os anos 80. De certa maneira, sim. Apesar de que, com o tempo, a personagem foi assumindo uma personalidade própria, uma história própria. Principalmente em uma época que ela ganha superpoderes. E os superpoderes dela é da azar. E eu acho isso sensacional. É um superpoder bastante inusitado e que eu gostaria de ver no cinema. Mas voltando às tentativas de fazer a gata negra funcionar no cinema. Primeiro, Sam Raimi queria trazer a gata negra pro Homem-Aranha 4. Que seria a volta do Tobey Maguire. E a gata negra ainda seria interpretada pela Anne Hathaway. O que tornaria as comparações ainda mais intensas. E ela seria a filha do Abutre. Ou do Vulture. Seria a filha do Abutre. E ela seria a senhora Abutre barra gata negra. Ela seria a Butra. E gata negra no mesmo tempo. O filme acabou não acontecendo, a gente sabe. O filme não foi bem criticamente, apesar de ter dado boa bilheteria. Pra época. Mas Homem-Aranha 4 não aconteceu. Então não só o Homem-Aranha 4, como o Abutre, como a gata negra não aconteceram também. Depois tentaram trazer a gata negra pra um possível filme do Venom. Ainda nos anos 2000. Antes do Venom do Tom Hardy. Seria a continuação spin-off de Homem-Aranha 3. Também não aconteceu. Tem especulação da gata negra aparecer. Até no Motoqueiro Fantasma 3, que também nunca aconteceu. A essa altura você já pode estar imaginando o seguinte. O poder da gata negra de dar azar tá passando pros filmes. Porque nenhum filme onde ela vai aparecer aconteceu. Todos eles foram cancelados. E também o espetacular Homem-Aranha 3. Onde chega a aparecer a atriz. A Felicia Hardy é interpretada pela Felicia Jones. Que depois a gente vai conhecer melhor no Rogue One. E a Felicia Jones seria a gata negra um terceiro filme. Que envolveria também o Sexteto Sinistro. E talvez ela até participasse de um filme solo do Sexteto Sinistro. Mas um projeto que nunca deu certo. Ou seja, o azar da gata negra tá passando pros filmes que você está em dúvida. E agora no UCM. Tinha uma ideia. Originalmente o Kevin Feige queria trazer a gata negra para o segundo filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha é longe de casa. Acontece que a Sony não queria. A Sony não permitiu. Nem que ela aparecesse em Homem-Aranha 2, nem em Homem-Aranha 3. Por quê? Porque a Sony já tinha planos para a personagem de forma solo. Em outros projetos que estavam rolando. Primeiramente a Sony tentou colocar a gata negra no Silver and Black. Que seria um projeto da gata negra junto com a Silver Sable. E as duas juntas teriam esse filme. É o seguinte, né? O grande problema dessa história da Silver and Black. É que são duas personagens absolutamente desconhecidas do grande público. E a Sony imaginou que o público fosse perguntar de que maneira essas duas se encaixam no universo Homem-Aranha. E acharam melhor fazer a apresentação das duas separadamente e não num filme só. Então o projeto Silver and Black já não tá rolando mais. A gata negra então poderia ter um projeto solo ou aparecer futuramente em algum outro filme com algum outro vilão do Homem-Aranha. Você deve estar me perguntando, se a Sony ficou preocupada e ninguém conhecia a gata negra, por que fez o filme do Morbius? Bom, existem duas formas de responder. Primeiro, porque deu no que deu. Ninguém se interessou pelo Morbius, porque como esse personagem se encaixa na história toda. E segundo, é o vampiro. E quando o Morbius foi anunciado, eu levantei essa questão aqui. Os caras da Sony devem ter pensado que vampiro é uma parada que todo mundo consegue entender e se relacionar. Então se a gente fizer aparecer um filme de horror, talvez passe como um filme de super-herói. Não passou, mas a ideia tava lá. No caso da Gata Negra, ia aparecer apenas uma cópia mal feita da Mulher Gato. Um filme da Mulher Gato sem a Mulher Gato, com outro nome. Ia aparecer só um rip-off da Mulher Gato, uma cópia, um plágio. Então acharam melhor? Não. Porque apesar de uma ladra não pegava bem roubar uma ideia, ela tinha que ser uma personagem inserida no universo Aranha. E agora, você deve estar concluindo esse vídeo dizendo Pô, nós vamos ter um quarto filme do Homem-Aranha, com o Tom Holland, em Nova York. Seria um filme mais urbano. Seria um filme envolvendo o mundo do vigilantismo em Nova York. É o cenário perfeito pra Gata Negra. Exatamente. Eu concordo com você. O cenário perfeito pra introduzir a Gata Negra e as suas características, que a diferem da Mulher Gato genérica, estão apresentados nesse momento. Porque a Gata Negra tem uma função muito importante na história do Homem-Aranha. Ela sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E ela não gosta do Peter Parker. Ela gosta do Aranha. Ela é apaixonada pelo personagem. Ela é apaixonada pela máscara. Ela acha o Peter Parker um bobo. Ela acha o Peter Parker um chato. Ela acha que o Peter Parker só fica choramingando. O Homem-Aranha é viril, interessantíssimo, sedutor, sexapil, tem presença, tem pegada. E ela gosta do Homem-Aranha. Ela não gosta do Peter Parker. Então, se existe uma personagem para balançar essa história do Homem-Aranha, tentar voltar à vida de Peter Parker, procurar a MJ, procurar o Ned e continuar sendo apenas o Homem-Aranha, a Gata Negra é perfeita pra isso. Porque ela representa justamente essa possibilidade do Homem-Aranha não ser Peter Parker. dele ser só o Homem-Aranha. E ela vai forçar a barra pra isso. Ela vai seduzir o cara. E falar, porra, o Homem-Aranha é que é maneiro. Você vai ser esse cara perdedor aí pra quê? E é essa característica que faz a Gata Negra importantíssima na história do Homem-Aranha. Porque ela faz... Ela é a segunda visão. Do Homem-Aranha e não do Homem. E ela pressionando o Homem-Aranha a ser herói por tempo integral, ser o Homem-Aranha em tempo integral, e abandonar essa história de voltar a vidinha de Peter Parker, é que pode fazer funcionar muito bem essa história no Homem-Aranha 3. Porém, sabemos que a Sony continua com seus planos de fazer um solo da Gata Negra pra ela funcionar junto com o Morbius, pra ela funcionar junto com o Kraven. E que não vai autorizar a Disney a fazer essa jogada. Ao que tá aparecendo, não existe essa possibilidade. E eu acho uma possibilidade mega perdida. Porque não há lugar melhor pra colocar a Gata Negra nesse momento do que na vida do Peter Parker. Com o que ele tá passando nesse momento. Ou na vida do Homem-Aranha, já que não existe mais Peter Parker. E eu acho que essa ideia precisa ser considerada. E eu quero saber agora a sua opinião. A opinião é importante mesmo, é a sua. Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com outro assunto da cultura pop. E depois da vinheta eu vou aparecer opções do canal, além do canal de cortes, pra você clicar e assinar. Mais conteúdo lá no canal de cortes. Até mais, até breve, até já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.